Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui na Casa das Tubas, gravando vídeo para o canal. Os irmãos já estão acostumados aí, quem já curtiu nossa página, quem não curtiu, curta, se inscreva no nosso canal, dá aquele like, comente para a gente melhorar, o que tem para melhorar. O que o irmão quer saber de tuba, de bocal, de acessório, de reforma, de saque, sapatilhamento, a Casa das Tubas faz manutenção também. A Casa das Tubas tem infinidade, eufônio, modo de expressão é infinidade, tá irmão? É uma expressão isso, tem bastante, quando eu falo infinidade, eu falo bastante, bastante eufônio também. Nós estamos falando aqui dessa tuba, dá um like aí, ajuda a compartilhar aí, para vários irmãos terem a noção também do que é a tuba. Então, essa aqui é uma tuba junk, né? Poderia ser também uma roiden, poderia ser uma suzuki, poderia ser uma... Porque só muda o timbre, né? E algumas pecinhas ali aqui, mas material, tudo é o mesmo. Então, irmãos, o irmão lá, está lá no eufônio, tocando eufônio, né? Quer comprar uma tuba. A Casa das Tubas orienta, compra uma tuba dessa, compra uma tuba Teu 3, Teu 4, né irmãos? Que você... Ah, mas é muito caro, pega uma tuba dessa. Custo-benefício, uma das melhores. O irmão vai tocar sossegado aí 10 anos, ok? É essa tuba aqui, né? Essa junk. Então, o irmão veio lá, da tuba 3 quarto lá, J310, J370. 310 também não pode, que é em dó, né? Até 2019, tem que estar trocando aí também todos os instrumentos, né irmão? Instrumento em dó. Então, a gente já vai passando aqui o novo M.O.O. Aqui, para a Irmandade ficar sabendo, para os irmãos que curtem música, né? Do nosso jeito simples de ser, né? Eu já falei em outros vídeos, depois os irmãos conferem aí, tá? Falamos para 95, 96% do nosso público mais CCB. Então, tem outros irmãos que assistem, de outra, vendo bastante, outras denominações, né irmãos? Então, eu tenho bastante amigos, conhecidas. Então, a gente vai divulgando aqui, na medida do possível, tá? Essa aqui, aquele irmão saiu do eufônio, veio para essa tuba. Perfeito. Saiu da tuba J310, J370. Essa linha de tuba, aí o irmão quer comprar uma tuba. Não tem muitas condições financeiras, né? Não tem muitas condições financeiras. E aí, pode pegar essa tuba sem medo de errar. Sem medo de errar, né? Experiência Casa das Tubas, irmãos. Depois eu vou contar a história da Casa das Tubas, minha história. Eu vou postar tudo aqui para os irmãos me conhecendo. A procedência, a origem do Mão Gilmar, de onde que veio a Casa das Tubas. Como a Casa das Tubas começou. Tudo isso, eu vou fazendo um vídeo, irmão. E vou contando para os irmãos aí, tá bom? Então, essa tuba aqui, uma Junk, irmão. Do modelo dela, 4 quartos. Para mim, né? Para mim, eu acho 3 quartos ela. Mas do modelo dela, dentro do modelo Junk dela, era 4 quartos. É assim que se procede, tá? Mas para mim, é 3 quartos. É do tamanho da 3 quartos. Um pouquinho maior, não tem diferença nenhuma. A calibragem dela, a mesma coisa. Entendeu? O irmão quer comprar um, compra essa tuba. Essa aqui é uma semi-nova. O irmão deixou aqui. Pegou uma 981. Ele veio aqui e falou, Irmão, não estou contente, eu comprei. Eu vou explicar no próximo vídeo. Vou fazer uma série aí. Vou explicar como foi a procedência dessa tuba aqui. E de várias outras que o irmão quer saber, vai perguntando aí. Tá bom? Mais uma vez aí, a Casa das Tubas prestando serviço aí. Tá bom? Eu falei Casa das Tubas!